E aí galera, beleza? Dia 10, tá bom? Dos 7, 11 da manhã, tamo aqui no miolo do Braz aqui Mais um vídeo que a gente vai postar no canal hoje, então vocês ficam de olho lá, tá bom? Antecipadamente manda um like, aqui é o seguinte, direto das fontes, a gente já manda pra vocês direto aí o valor real do produto no Braz E na 25 de março, e aí vocês já ficam sabendo do valor real, precisou de alguma coisa, a gente envia por transportadora, correio, entrega nas excursões, entrega no hotel, tan cargo Então quer dizer, você paga o valor real e aí tem a taxinha adicional que é do serviço aqui dos nossos assessoristas, tá bom? Mas aí, nada de comprar as coisas aqui, iludido aí por valor absurdo de vocês pegarem e falarem Nossa, no Braz tá mais caro que na minha cidade Não, aqui a gente mostra o valor real do produto Então já já eu posto o vídeo no canal galera, é nóis, valeu! Direto das fontes!